olá pessoal bem vindo ao meu canal o bacana curioso no youtube estamos mais uma vez no feirão de automóveis de caruaru que nós viemos aqui fazer umas filmagens de uns carros populares tá bom desde já pessoal no finalzinho do vídeo eu tenho um recado para dar pra vocês só dura 15 30 segundos tá mas nós temos aqui esse lindo fox 2011 ele é um trend 1.6 e ele é completo tá com certeza e o proprietário está pedindo aqui nesse carro 32 mil e oitocentos reais 32 mil e oitocentos reais é o valor que o rapaz está pedindo aqui nesse carro tá bom vamos dar aqui uma voltinha tem ali ó farolzinho de milha como vocês estão vendo aqui placa já mercosul tá bom gente os pneus estão novos o carro tá todo zelado viu como vocês estão vendo aí na filmagem os carros tá todos zelados aí nós vamos vir aqui e vai estar todas as informações 2011 1.6 completo e o telefone do rapaz é antes desse nove aqui tem o 81 que é o ddd tá 81 o 9 e o telefone do proprietário do carro só ligar para ele aí para vocês fazer e fazer negócio tá bom aí nós vamos ver agora esse carro aqui ó na hora e vamos ver aqui ó de baixo para cima a qualidade desse lindo fox que vocês estão vendo aí na filmagem tá bom essa semana passada eu vende três carros através dos meus vídeos tá bom pessoal me disse aqui ó esse é um rodão né gente olha lindo rodão tá 1.6 tá 1.6 tá por isso que ele pede 32 mil reais 1.6 né aqui é como vocês também na guitarra gente telefone de contato rapaz fox aí nós vamos ver aqui ó desse outro ângulo aqui e o carro está novinho 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 vamos abrir aqui a porta que vocês podem ver olha olha tá vendo os bancos de trás dois encostos para cabeça aí vamos fechar aqui a porta e abrir aqui a porta da frente tá bom aí vidro elétrico nas quatro portas retrovisor elétrico os bancos da frente são bem aconchegantes como vocês estão vendo aí na filmagem tá certo aí vocês vão ver aqui ó os bancos de trás como os três né mas aqui falta só um somzinho você pode ouvir as suas música aí porta luva a outra porta e a quilometragem 94.331 km rodado já são oito horas e oito minutos oito e nove pulou um minuto tá bom então desligamos vamos voltar ao lado de fora do veículo Fechar aqui a porta do rapaz então se você se interessou ligar aí pego o telefone de contato que acabei de mostrar para você fechar negócios vamos ali filmar carros ô gente vocês me pediram de poder ver aqui um carro palho eu encontrei aqui ó palho 2009 9 completo 1.0 celebration o rapaz pede aqui vinte e três mil e oitocentos tá vinte e três mil e oitocentos aí você pode ligar para o rapaz por 81 que é ddd o 9 que é por sua conta noventa e quatro cinquenta e dois zero cinco vinte e um falar com o nosso amigo Eloy que é o proprietário desse lindo palho aqui celebreço tá bom olha plaquinha aqui ó já Mercosul a gente filmou o carraqueiro todos os anos para que você possa ver que o carro tem qualidade tá vendo quatro portas os pneus estão bons da frente tá melhor do que os de trás tá certo olha é um firezinho ó vocês estão vendo tá certo para fazer os pneuzinho que vocês estão vendo lá tá ali também vamos ver aqui por dentro do carro vamos ver se tá aberto aí tá assim ó video eletro nas duas portas que vocês estão vendo os bancos da frente bem inteirinhos tá os bancos da frente bem inteirinhos os bancos de trás também bem inteirinho os cintos está nos seus lugares certinho falta só um som para poder ouvir aqui as suas músicas não é olha tá vendo normalzinho a outra porta quilometragem só mostra quando eu liguei o carro tá bom olha carro muito bonito não perco a oportunidade de vir adquirir aqui o seu carro no feirão de automóveis de caruaru vamos ali fazer mais filmagem de carro pessoal o pessoal o nosso amigo Naldo ele veio lá do Ceará até caruaru para poder ver os preços do carro ele se agradou e levou um fiat não foi muito amigo Naldo tudo bem tudo bem o senhor é de que cidade lá do Ceará tarrafas do Ceará o senhor comprou que carro o que ano fiat e um fiat e um fiat e um de que ano 2003 completinho 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 o senhor pagou quanto 14 mil 14 mil achou caro razoável pelo estado do carro achei bacana quatro portas né tá vendo gente então ele veio lá do Ceará dá mais ou menos dá uns 800 quilômetros não é é 12 horas de eu já fui lá um dia é 12 horas tá bom eu sou seu amigo Naldo veio de lá para cá comprou o carro já tá indo indo para o Ceará com o Fiat né quer mandar um abraço para alguém meu amigo mandar um abraço aqui para meu pai e a minha mãe Vanille lá em Tarrafas tá bom e um abraço do bacana para todos do Ceará Fortaleza de Tarrafas tá bom isso pronto gente vamos ali fazer mais de carros o pessoal vocês que gosta de Corolla tá bom é um carro muito vendável é um carro muito bom é um carro que não gosta de oficina é difícil muito você ver um carro na oficina no Corolla o que tiver é só para fazer uma manutenção tá certo olha que carro bonito ele é muito comprido né ele é que ele é espaçoso muito por dentro veja só esse Corolla ele é um 2015 completão de tudo que é o XEI 2.0 e o rapaz tá pedindo aqui nesse carro R$ 76 mil reais R$ 76 mil é o valor que o rapaz está pedindo aqui nesse Corolla vou passar o telefone de contato dele você liga para ele e depois você coloca o seu preço se vocês entram em um acordo é bom que vocês fecham o negócio né gente olha o carro está muito bonito como vocês estão vendo aqui na filmagem Olha, que frente bonita Que carro bonito Eu mesmo, se eu tivesse condição Eu tinha um carrinho desse Agora a minha garagem não cabia Tinha que ter uma garagem maior Olha, os pneus estão em bom estado E esse lindo jogo de roda E isso aqui, pessoal É o telefone de contato do rapaz, tá? Lembrando que antes do 9 Tem o 81 Que é o DDD 81, o 9, o telefone de contato Se você for de outro estado Fora de Pertambuco Tá certo? Mais uma vez está aqui o telefone do rapaz Que ele colocou de lado Olha Olha a linha do carro Como é que está em perfeito estado Quer dizer, aqui é carro novo Nunca foi batido, viu? Dá uma olhadinha aqui Corola XEI 2.0 Muito bom e muito bonito Vou dar uma olhadinha Posso abrir, Chef? Pode Aí dá uma olhadinha aqui por dentro A vida está aqui nas quatro portas Trava na porta Tá bom, gente? Olha Banco de couro, né? O sintético de couro Bem bonitão, como vocês estão vendo Os bancos de trás também ali Ó A gente tem um ótimo estado de conservação Tá com 165.813 KM rodado Tá certo? E o painelzinho aqui do carro Vocês já sabem, já conhecem É muito bonito, né? Aí deixa eu fechar aqui a porta Aqui do carro do rapaz Se você estiver interessado Você liga o meu telefone de contato Eu acabei de passar Do dono desse carro Tá certo? Vamos dali fazer mais filmagem de carros Pessoal, vocês mandaram dar uma olhadinha Em um S10 Que eu encontrasse aqui no feirão Então eu encontrei aqui Essa linda S10 Bonitona Como vocês estão vendo aí na filmagem Olha Esse carro é uma S10 Né? Ela é uma 2007 Completa 4x4 Ela é a diesel 2.8 E o rapaz está pedindo aqui nesse carro 67 mil reais 67 mil reais O telefone dele é o dele de 81 O nove que é por sua conta 91513387 Tá certo? Eu vou colocar na tela Para quando vocês ficarem assistindo Vocês verem A qualidade do carro Que está muito bom E muito bonito Olha A frente do carro Tem essa abertura Aqui no capu Que é para entrar O ar Para poder esfriar o motor Tá certo? Olha Bem bonitinho A S10 Vamos ver aqui o carro De lado Deixa eu passar por aqui O bacana aqui é Maguinho Tá vendo? Dá para ele passar aqui Né? Olha Tá vendo Tá vendo PS10 4x4 Duplo 5 pneu zero 5 Detalhe Tá gente 5 pneu zero Porque é os 4 que tem E mais um step Né? 5 pneu zero Tem esse rack Esse rack Aqui também Em cima Pronto? Vamos passar por aqui Olha A placa é da sala de Caruaru Muita gente Olha A porta marítima Está novinha Tá? E aqui o telefone De contato Para o rapaz Tá vendo? Se quiser Ligar para o rapaz Diga para esse telefone De contato Que está aparecendo Aí na tela Vai poder Fechar negócio Os 5 pneus É zero Tá? 5 pneu zero Porque o 5 pneu Desse carro aqui É caro Tá gente? Deixa eu abrir aqui A porta Para nós Para dar uma olhadinha Aqui por dentro Você tem que cuidar De abrir a porta Aqui bem direitinho Tá certo? Para pegar Em outro carro Aqui do rapaz Olha Vídeo elétrico Nas 4 portas Retrovisor elétrico Os bancos da frente Olha como é que estão Tá certo? Gente, olha Tá certo? Os bancos de trás também Tem esses encostinhos Para cabeça Aí vamos olhar Aqui na frente Tem esse somzinho Você pode ouvir As suas músicas A... Ah não A marcha é aqui Né gente? Olha Porta luva Outra porta 184.245 km rodado É que vocês estão vendo aí Na filmagem Tá vendo? Vai lá Carro bom Carro bom E bonito Não é? Carro bom E bonito Não sei se É barato Se vocês Vão Vocês vão Aí ligar Para o rapaz Fique à vontade Diga aqui no canal O bacana Curioso Para poder fortalecer o canal Aposta ganha Aposta ganha Quem manda no tempo É você No Aposta ganha Você pode encerrar o seu jogo Quando estiver ganhando E receber o seu prêmio Na hora Via Pixi Isso é Aposta ganha